E nós temos feito este enfrentamento de forma muito precisa, em praticamente quase todo o Estado, através da coleta das assinaturas ao manifesto, mais livro menos armas, então quem ainda não assinou virtualmente está nas redes, assine, quem não assinou virtualmente e quiser assinar no papel, no digital, no analógico, nós temos aqui. E nós estamos também realizando as bancas de doação de livros. Isso tem ocorrido em muitas cidades, aqui em Florianópolis, em Jaraguá, em Itajaí, Bauniário Camboriú, Lages, Curitibanos, ou seja, está meio que espalhado já aqui em Florianópolis, inclusive, se não chover amanhã, vai ter na Tapera, pelo que eu sei, e depois, na quarta-feira, no Campeste. Então, nós temos feito este trabalho, no entendimento de que a gente precisa enfrentar, na conversa e no diálogo com a população, toda esta questão da extrema-direita. E o livro e a arma simbolizam bem os dois campos, então mais livros menos armas. É uma boa simbologia para o nosso trabalho. Essa campanha é impulsionada por mais de quase 100 entidades do nosso Estado que encabeçam e atuam. E esta atividade com o Pedro Serrano, esta é a segunda do dia. Ele está meio abatidinho, porque a gente já ficou lá na Udesc boa parte da tarde. Então, na Udesc, hoje à tarde, os, digamos assim, os protagonistas da atividade foram a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal Catarinense, a Udesc, o Sinti, a Pufsk, a Aprodesc e o Sinacef. Essas foram, à tarde, a gente buscou mais a área educacional, nas instituições e os movimentos sindicais. E agora, aqui à noite, a gente se voltou mais para as entidades e os sindicais e os movimentos. Então, eu quero dizer que no card do convite estava a nossa querida Fesesc, que está aqui o Alano, a Fetiesc, que está aqui os companheiros, o Sabino encabeçando, a nossa querida Central Única dos Trabalhadores, o Sintesp, o Sindasp, que, inclusive, botou bandeira aí, trouxe, o Sinergia, a ABJD, a UNE, o MST, o Sintrajusque e o Sintronorte. Então, estas são as entidades que estão puxando a atividade agora da noite. E nós estamos com a transmissão direta do canal YouTube da Assembleia Legislativa, os companheiros estão ali em cima, e também pelo nosso parceiro de sempre, o Gilberto Dalpozo, que sempre faz aqui as nossas transmissões, certo? E mobiliza também, convida bastante. Está ok? Nós vamos ter um limite, porque, por uma emergência, o Pedro Serrano teve que fazer a mudança da sua passagem de amanhã, ele ia dormir aqui mais uma noite. Ele achou que estava a época ainda, eu recomendei ele não trazer a sunga, porque a água está gelada, mas ele estava empolgado, entende? Então, ele ia ficar até amanhã. Mas aí teve uma emergência, ele trocou a passagem para hoje às 10h30. Então, nós temos que liberá-lo antes das 9h, para ele poder chegar ao aeroporto. E eu quero aqui agradecer também a presença dos companheiros e companheiras do Instituto Humaniza Santa Catarina. Estamos aqui com o companheiro Homero, que também é presidente do PSB Municipal, a Marta, a Vanelli, o doutor Ribeiro, o Prudente, o Júlio, o Arthur Scavone, e o Alano, que é do nosso Conselho Fiscal, e a Eva, a Eva que dá todo o suporte. Inclusive, se a Eva não está, não tem banca aqui. Nós já fizemos seis em Florianópolis, mas sem a Eva não sai. E também saudar o Júlio, que é o nosso companheiro que faz as redes. Então, eu vou parar de falar, agradecer a presença de todos, agradecer quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube da BJD, do Gilberto Dalpozzi, da Assembleia Legislativa. E vou passar de imediato a palavra, não antes como uma salva de palmas, para o Pedro Serrano, nosso querido convidado. Eu agradeço muito o convite aqui da Edeli, de todo mundo, por eu estar aqui com vocês. É uma honra para mim imensa. Eu fiz uma palestra agora na UDESC, muita gente que estava lá está aqui. Então, eu vou falar de outra coisa, para não ficar repetitivo, para as pessoas não... Mas que tem sempre a ver com o tema. Nós estamos tratando, vamos dizer, no momento de crescimento da extrema-direita no mundo, e a extrema-direita não é o conservador, como as pessoas falam. Não se trata de a gente tratar do conservadorismo. Nós estamos tratando de conservadores, como eu tentei explicar hoje à tarde, na minha concepção, é uma forma moderna de pensamento, uma vertente do liberalismo. que se funda na contemporaneidade, no momento em que os Tory ingleses, que eram os conservadores defensores da aristocracia, incorporam os valores até então professados pelos Whigs, que eram os liberais, defensores dos interesses da burguesia, digamos assim, incorporando as ideias de um pensador Whig muito importante, que era o Edmund Burke. E acreditam na, vamos dizer, na manutenção das instituições testadas pelo tempo. Acho que o teste do tempo é o grande mecanismo humano não autoritário e justo de você manter e construir instituições. Tem uma profunda crítica ao racionalismo de uma vertente do liberalismo. Por isso são muito focados na crítica à Revolução Francesa, mas são, na realidade, críticos à ideia de que a construção racional de um futuro imaginado pode levar à coisa boa. Eles falam que, na realidade, sempre que você imagina algo, você não prevê os efeitos negativos daquele algo que você imaginou e sempre tem aí um movimento autoritário de impor para o outro aquilo que você imagina que seja o adequado. Então, eles preferem acreditar no tempo, no teste do tempo, são defensores do Estado de Direito e de um valor, eu diria, relativamente transcendente, quase teológico de justiça, que seria o filtro, tanto da política quanto da justiça. São antagônicos a forma, por exemplo, que quem eu, como o Rui, aqui pensamos, nós somos conchonalistas, portanto, a gente acredita que é possível haver, vamos dizer, um conjunto de princípios racionais que governem a política. Eles acham que a tradição tem que governar a política, mas é gente que você pode e deve dialogar, que faz parte do ambiente da construção de qualquer projeto de vida civilizada. O extrema-direita não tem a ver com isso. Eles reivindicam o nome conservador, mas, na realidade, eles não são conservadores, porque nós estamos tratando aí de algumas formas de pensar, não existe extrema-direita, existem extremas-direitas, são várias formas diferentes de pensamento, que mudam de acordo com a linhagem ideológica, com a geografia, com o lugar. É diferente a extrema-direita europeia hoje da extrema-direita brasileira, profundamente diferente, nós temos que entender essas diferenças. Por isso que não adianta também importar muito leitura. Hoje é meio ineficiente isso, porque são muito diferentes entre si. E são reacionários. A extrema-direita, eu diria que, por natureza, é reacionária. Ou seja, ela pretende não a conservação das instituições pelo tempo, não o rule of law, não esse tipo de coisa, eles pretendem uma ruptura. Por isso que são chamados, muitas vezes, de conservadores revolucionários, por mais antitética que possa ser a expressão. Precisa de uma ruptura violenta com as instituições do presente para uma volta ao passado, um passado idílico e imaginado. Portanto, na realidade, eles têm muito mais de revolucionário do que de conservador. Propõem um movimento disruptivo mesmo e um retorno ao passado. Isso é algo comum a todos eles. Eu vou enveredar agora por um outro conceito, o conceito de autoritarismo e pensar ele no âmbito do Estado, do poder político e do direito, como é que ele se deu na modernidade, como é que se dá hoje, as mudanças que nós temos. Identificando a forma de poder político que eles têm apresentado, é uma boa forma de poder compreender-os também. Hoje à tarde eu falei mais em outros territórios, vou falar agora nesse território específico. Autoritarismo é uma palavra polissêmica. Ela, dependendo do contexto que você apresente, ela tem sentidos diferentes. E a gente precisa ir definindo o que cada um compreende por isso. Totalitarismo é uma palavra que tem mais consenso, por um equívoco que pareça. Totalitarismo é quando uma das instituições sociais passa a ocupar o Estado das outras. Eu, por exemplo, pleiteio com o neoliberalismo, tem um elemento totalitário. Por quê? Porque a empresa ocupa o lugar de todos os outros ambientes das instituições sociais. Você vê um casal de namorado, hoje em dia, conversando, eles ficam discutindo qual é o custo-benefício da relação. Já ouviram falar disso? Quer dizer, é uma lógica, é uma palavra típica. Eu ouvi um sujeito falar para mim, numa situação em que ele estava numa dificuldade de vida muito grande, eu não sou mais um ativo dos meus filhos. ou seja, e são palavras que nós usamos no dia a dia, quer dizer, é a figura, a instituição, a empresa ocupando. Ocupando espaço das outras instituições, da família, dos afetos, do Estado. No passado, o autoritarismo, por exemplo, foi diferente. O totalitarismo foi o Estado ocupando os lugares das outras instituições, como no nazismo, por exemplo. Então, agora, o autoritarismo é uma palavra mais polissêmica. Você tem desde uma visão, por exemplo, de que ele é uma forma de bonapartismo, uma forma de poder extroverso, de exceção, que se manifesta num processo de dominação de classe, até outras concepções. Eu vou tentar adotar as minhas aqui. Se nós estamos falando de autoritarismo no campo do Estado ou do poder político, eu vou adotar uma definição clássica que vem do século XV e XVI. Autoritário é o Estado, ou a forma de organização política, em que o poder político está acima dos direitos. Decide quando os direitos devem ou não ser aplicados. Isso, para mim, é um modelo autoritário de regime político. No campo epistemológico, o autoritarismo se dá pela simplificação excessiva. A realidade tem suas complexidades sempre. É muito difícil a mente humana alcançar a complexidade que a realidade tem nas suas várias dimensões. Em geral, só quem consegue alcançar não é o culto nem o erudito, é o inteligente. Ou diria, o culto em vez do erudito. O erudito é o que tem informações, aquele sujeito que criou uma coisa importante, um conjunto de informações, de informações culturais, técnicas, humanísticas que ele tenha. Culto, para mim, um dos homens mais cultos desse país é o nosso presidente da República. Culto é o sujeito que consegue compreender o ambiente que ele está inserido, tanto o ambiente natural quanto os seres humanos que nos cercam. Consegue entender uma realidade para além de si próprio. É alguém que vai além de si. A gente vê uma pessoa culta falando quando você vê um médico e parece que tem algo mais que um médico falando ali. Parece que tem um filósofo, parece que tem um teórico. Você vê um torneiro mecânico falando e parece que tem mais que um torneiro mecânico falando ali. Parece que tem um líder político, um sujeito, um psicólogo, sei lá o quê. Ou seja, culto é o sujeito que fala além de si, além do papel que lhe foi atribuído, além das circunstâncias. É alguém que tem condição de interagir com o meio ambiente e com quem o cerca. Alguém que entende melhor o universo sígnico que nós estamos inseridos. E esse entendimento não necessariamente é só racional. Aliás, no mais das vezes, não é. É uma compreensão afetiva, intuitiva da realidade que nos cerca. O contrário desse sujeito culto, que é necessariamente uma personalidade democrática, é o sujeito que simplifica a realidade, que procura entender a realidade de forma simples, de forma não complexa. Procura ter soluções não complexas para os problemas da realidade. Você quer resolver o problema de segurança pública? Mata os bandidos. Tudo fica simples. Uma forma simples de secar esse copo. Esse copo serve para guardar água e custa R$ 2,00 no mercado. Isso é um jeito simples de você explicar. Tem um traço profundamente autoritário nisso. Eu quero esconder das pessoas que esse copo é um copo, custa R$ 2,00 no mercado, mas, fundamentalmente, ele é uma relação social. Então, quando eu escondo que isso aqui é uma relação social, eu estou escolhendo todo um processo de opressão e de exploração que existe para produzir as coisas do mundo. O ápice desse autoritarismo da simplificação epistemológica é o pensamento idiota. Idiota vem do grego. Ídio quer dizer privado, particular. Os gregos entendiam que idiota era aquele que não participava da polis, não participava da política. Hoje, a gente tem uma compreensão, acho que deve ter uma compreensão mais profunda um pouco do que é o idiota. O idiota não participa da verdadeira polis do humano. Qual é a verdadeira polis do humano? Onde é o nosso ambiente que a gente mais tem encontro com o outro? Na linguagem. A linguagem é algo criado pela coletividade que me é ensinada e me atravessa. Eu não nasço dando sentido às coisas do mundo, eu aprendo o sentido das coisas do mundo. Aprendo que isso aqui é um copo, isso aqui é um celular, isso aqui é um livro. A linguagem é o comum que me atravessa. O idiota é o sujeito que compõe uma linguagem cujo sentido ele criou e só ele entende. Isso eu estou radicalizando. Ou seja, é um sujeito que vai estabelecer sentido próprio para as coisas, divorciado do sentido comum, criado pela comunidade que ele participa. Vai ter um senso próprio de realidade. Ou seja, vai perverter o real. E, com isso, vai operar uma destruição da sociabilidade. Durkheim falava que toda sociabilidade para existir não pode prescindir de um certo consenso lógico, de um mínimo de consenso lógico. Não há sociabilidade sem isso. Até para fazer a revolução, você precisa marcar a hora. Vamos fazer as quatro da tarde. Você precisa ter um mínimo de consenso do que é norte, do que é sul. Por isso que eu falo, terra plana não é uma teoria ingênua. Ela tem uma função política de destruição da sociabilidade. E, quando nós falamos de extrema-direita, nós falamos fundamentalmente nisso. Nós, eu tenho certeza que todos que são aqui, independente da posição ideológica de cada um, têm um sentido de futuro, de construção de uma nova sociabilidade, ou de uma sociabilidade, a partir de um valor moral político, a partir da ideia do justo. A extrema-direita tem a construção do futuro de uma forma niilista, puramente estética. A construção de uma estética da destruição. Se você for ler o Maykamp, você vai entender o sentir muito menos do que era o nazismo, do que se você ver aqueles filmes da SS, de uniforme preto, marchando com tochas de fogo. Aquele sentido estético atraente, sedutor, porque a destruição atrai, é a base da ação política da extrema-direita. Qual o sentido? Nenhum. A extrema-direita não tem sentido. Ela não tem programa. Ela não tem solução. Ela não está preocupada com isso. Ela atua afetivamente, em uma afetividade muito primitiva, que é a afetividade da destruição. Ela tem uma postura estética, não moral-política. Ela não pretende uma sociedade justa. Ela pretende destruir o que está posto aí. Quando muito, ela fala de um passado idílico, uma idade média, onde tudo era melhor. A construção do autoritarismo na modernidade se deu a par da construção dos direitos, quase como um contradiscurso da construção dos direitos. A idade média havia a descentralização do poder político. Isso era possível você ter um poder político absolutamente descentralizado? Estou entendendo aqui poder político como uso legítimo da violência. A igreja usava poder político, o Estado usava poder político, as porações de ofício tinham prerrogativa de uso do poder político. E era possível você ter uma sociabilidade assim, sem ela se diluir e se destruir, porque o etos era único. A ética, a visão de valores de mundo era católica e única. Conforme a sociedade vai se tornando complexa, fundamentalmente, a ascensão da burguesia, o surgimento do protestantismo, uma série de outros fenômenos, vão tornando a vida mais complexa, a necessidade de você reconstruir as formas de organização do poder político e da sociabilidade. Então, a modernidade vai se caracterizar, primeiro, pela fundação das nações e pelo monopólio do exercício do poder político pelo Estado. A partir desse fenômeno, nós vamos ter duas grandes linhagens, eu diria, de pensamento sobre o Estado no interior do chamado liberalismo, ou do pensamento do capitalismo que então se construía. Uma vertente que acreditava, e acredito até hoje, que o ser humano jogado na selvageria, ou antes do surgimento da organização política, era um ser onde um era inimigo do outro, vivia em constante guerra, um podendo usar da força física contra o outro. Portanto, a função fundamental do soberano e do Estado seria garantir a ordem e a paz. Os direitos, se possível. O que significa dizer, o contrato social é posterior à soberania. A função fundamental do soberano é garantir a segurança da sociedade e do Estado contra seus inimigos, contra as adversidades, e, fundamentalmente, proteger o sujeito do próprio sujeito, o ser humano do outro ser humano. Essa visão foi sendo construída no correr da humanidade, da modernidade. Do outro lado, nós tivemos... E Hobbes talvez tenha sido o primeiro grande sistematizador dessa forma de pensamento, embora ela seja anterior. Do outro lado, nós tivemos a Escola Ibérica da Paz, que, em época das grandes navegações e do surgimento do capitalismo comercial, estabeleciam um discurso crítico às colonizações que, então, ocorriam. A ideologia dessas colonizações. Algumas ideias fundamentais da colonização. Por exemplo, se acreditava, toda visão na época era teológica, que a salvação era o elemento fundamental da existência. E que, portanto, seria justo o Papa e os reis imporem aos povos do Novo Mundo a salvação pela violência. No século XV, começam a surgir na Europa as primeiras pessoas escravizadas, uma nova forma de relação humana, que não tem nada a ver com a escravidão. Surgia ali o escravismo. Não era o caso da escravidão. A escravidão, eu venço uma guerra, o sujeito inimigo ia trabalhar para mim sem remunerá-lo, sem troca de riqueza, sem nada. Porque ele é um despojo de guerra. Na modernidade, o escravismo significou a transformação do corpo em mercadoria. Eu sequestro gente da África para vender seus corpos. O corpo vira mercadoria. Isso nunca houve na história humana. Isso começa a chegar na Europa no século XV. Eu até comentei que não à toa o conceito de raça surge na biologia no século XV. Esses pensadores são juristas. Tem gente boa na nossa profissão. Esses juristas, em geral clérigos, professores da Universidade de Coimbra, de Évora e algumas universidades espanholas, vão estabelecer críticas a essas questões. Eles falam que tem que pensar o evangelho à luz de Paulo de Tarso. Todos somos filhos do mesmo pai. Se somos filhos do mesmo pai, somos dotados de uma certa dignidade por sermos filhos de Deus e dessa dignidade brotam direitos que precisam ser respeitados. A relação entre as nações vai ser pacífica na medida em que se observar esses direitos das pessoas que originam os direitos dos povos. Então a ideia de paz foi a ideia fundamental que guiou essa crítica às colonizações, e ao escravismo. Mas ainda era no mundo do pensamento. Foram derrotados historicamente. Também foram derrotados aqueles que criaram a ideia de direitos no plano interno das nações. Só que aí não foram católicos, foram protestantes, huguenotes franceses, que na França, basicamente, mas também em alguns outros países, estabeleceram uma forma de pensar, e não pensando a questão da paz, mas pensando a questão da tirania, uma antiga questão que a filosofia política tratava. E chegaram à conclusão de que tirano era o soberano que degenerava por não observar os direitos de forma contumais. Então, portanto, e eles, inclusive, entendiam os direitos, o direito de propriedade, liberdade, de livre expressão, de livre consciência, mas onde o direito central seria o direito à resistência, o direito que as pessoas e os povos têm de resistir às tiranias, inclusive com o uso da violência. Locke vai capturar essas ideias e vai fazer um trabalho que vai ficar mais famoso e talvez mais bem elaborado até. Mas eu indicaria, estou sempre indicando livros, o livro Vindiciar e Tiranos de Direito e Resistência, que foi publicado, inclusive, pela Fefeletti há poucos anos atrás, pela primeira vez em português. É um livro da época que retrata esses monarcomanos, como eles são chamados, eram esses conchonalistas, eles são os fundadores da ideia material de constituição e do conchonalismo. E fundam, junto com o pessoal da Escola Ibérica da Praia, a primeira geração dos direitos. E aí eu falo primeira geração no modo que os juristas não começam a utilizar. Primeira geração no sentido da primeira vez que os direitos naturais foram concebidos e eles eram concebidos como um fenômeno transcendental, um fenômeno que vinha do transcendente, vinha de Deus, vinha de uma visão teológica. Essa visão dos direitos evolui no iluminismo para uma outra ideia de direito natural. Os direitos ainda são encarados como vindos da natureza humana, só que a natureza humana deixa de ser vista de uma forma transcendente, como a filiação divina, e passa a ser vista como a racionalidade. A racionalidade seria a característica que geraria os direitos naturais. E essa última versão acaba conseguindo, por um processo específico da história, todo mundo conhece, a produzir as chamadas revoluções burguesas ou liberais, a inglesa, a americana e a francesa. Agora, o processo disruptivo de qualquer revolução não é no momento que ela ocorre. Se a gente encarar a revolução como a queda da Bastilha, como outubro de 1917, nós vamos estar encarando a revolução não como um processo histórico, nós vamos estar encarando a revolução como um ritual transcendente, como um ato ritualístico. Walter Benjamin, um importante pensador, que era teólogo, ao mesmo tempo marxista, observava isso. Fazer a revolução tem uma coisa de trazer o paraíso na Terra, tem uma dimensão transcendente. Porque como é que você vai falar para um sujeito sair na rua dando tiro? Não é fácil. Tomando tiro. Então, a gente tem que ter um movimento afetivo muito forte, realmente. mas se a gente encarar só como aquele dia, aquele momento, nós não vamos compreender como é que é o processo. É um processo lento e disruptivo, onde aquele momento simbolizou o momento disruptivo, mas, na realidade, ele ocorre por séculos. A Revolução Liberal Burguesa durou pelo menos três a quatro séculos para ir se consolidando. E, num primeiro momento, essas revoluções, elas ainda traziam na sua concepção de mundo uma antiga ideia que acompanhava a humanidade, que fundou a aristocracia e, antes da aristocracia, o medievo, que é uma ideia que até hoje está presente na extrema-direita muito importante, que é a ideia de elite natural, de que existe um segmento da sociedade que a natureza deu para esse segmento uma maior capacidade de exercer as decisões políticas, porque é mais intelectualmente preparada, pertence a uma raça superior ou pertence a uma forma superior de compreensão. Isso é gente mais qualificada para, em benefício de todos, exercer as decisões políticas. A elite natural das revoluções burguesas era o homem, branco, dotado de patrimônio ou renda. A cidadania material e formal só era reconhecida a esse tipo de pessoa. As mulheres eram titulares de direitos, mas não podiam exercê-los a não ser pela pessoa do marido. Os trabalhadores não eram titulares nem da cidadania formal, direito a votar e ser votado, e, portanto, não tinham acesso à cidadania material, direito a ter direitos. Eles eram tutelados pelos patrões. Os negros, no novo mundo, nem ser humano eram. A maioria dos estados americanos eram declarados como três quartos humanos, no Brasil como semoventes. Portanto, as revoluções eram literalmente burguesas e constituíram uma democracia burguesa, onde quem tinha direitos e exercia a cidadania eram os burgueses, em geral, homens brancos. Como é que se dá a construção da democracia universal? Os direitos pararam aí? Claro que não. Os direitos vão ser construídos, a democracia universal vai ser construída não pela tinta no papel, não por declarações ou concessões de elite. Vão ser construídas pelo sangue nas calçadas. 1848, junho de 1848, os trabalhadores surgem na Europa como atores políticos. Nas jornadas de junho de Paris, são massacrados os polis de Bonaparte, pelo exército de Bonaparte, mas surgem como atores políticos. Décadas depois, através de muita luta, depois da Comuna de Paris, etc., vão adquirir o direito a voto e, com o direito a voto, passam a produzir direitos materiais em seu favor. Da cidadania formal provenha a realidade da cidadania material. As mulheres sufragistas, no começo do século XX, vão, na base da luta, mais de mil são presas no Reino Unido, muitas mortas, muitas sofreram sofrimentos, tiveram sofrimentos de toda a natureza, mas vão conquistando, nação a nação, seu direito a voto e, com isso, reformam a família, passam a reformar seu papel na produção, passam a adquirir direitos materiais também. Os negros, uma luta mais longa, primeiro adquirem o direito a voto formal, depois não conseguem aplicar, aí conseguem, na medida em que vão conseguindo exercer, na realidade, a redenção começa no século XIX com o acesso à escrita, no fim do século XVIII, e, com o acesso à escrita, eles começam a desenvolver formas mais complexas de comunicação e, com isso, vão conquistando, aos poucos, o direito à cidadania formal, com o direito à cidadania formal vem mais direitos materiais. Os LGBTs, a mesma coisa. quer dizer, ou seja, a história dos direitos é uma história de sangue, de sofrimento, de dor dos nossos antepassados. E, no paralelo a isso, surgiu o quê? Ao observar a sociedade burguesa, um grande autor, Karl Marx, no 18 de Brumário, fazia uma observação, que nem a parte mais festejada desse livro dele, na realidade, uma reunião de artigos, mas ele fazia a observação que o direito burguês cria direitos, mas cria também os mecanismos para suspendê-los. Outro autor que vai perceber isso, Tocqueville, no livro Souvenirs, também uma reunião de artigos, vai perceber esse fenômeno, só que vai ter um discurso mais defensivo desse tipo de suspensão. Às vezes, é necessário suspender o direito e os direitos para você defender o próprio sistema. Um autor, do começo do século XX, vai dar um nome a esse fenômeno, a essa suspensão dos direitos, sempre dizendo que isso adivinha de uma situação de emergência. Vai dar o nome de estado de exceção, que vem do artigo 48 da Constituição de Weimar. É Karl Schmitt, esse pensador. E ele vai dar esse nome, estado de exceção. Estado de exceção não quer dizer o estado ou pessoa. Estado de exceção é uma situação. Estado no sentido de estar. é uma situação de emergência que justificaria a suspensão dos direitos. Pois essa situação de emergência, esse estado de emergência, esse estado de exceção, é que vai fundamentar no pós-revolução os estados autoritários em geral. Eles vão ser a fundamentação. Então, ao mesmo tempo que você tem o crescimento da democracia universal e dos direitos, começa a se gestar mecanismos de suspensão desses direitos e dessa democracia. Muitas teorias jurídicas são produzidas, por exemplo, no começo do século XX, formais. Kelsen é um grande autor que inicia seu processo de produção da sua teoria em 1913. E por que são teorias formais? Porque se deseja preservar o espaço da decisão política. pela primeira vez na história da humanidade as decisões eram adotadas por representantes de todos, trabalhadores, patrão, mulher, homem, negro, branco, e se acreditava que daí naturalmente iam haver decisões justas, decisões civilizadas, decisões de acordo com, vamos dizer, com o que a gente pode chamar de direitos da humanidade. Pois não é isso que ocorre. Na Alemanha e na Itália, dois dos países mais avançados do planeta, pela democracia, pela vontade da maioria, acende o nazifascismo ao poder e suspende os direitos e a democracia liquida com eles. Usam da democracia e dos direitos para poder liquidar com a democracia e com os direitos. Portanto, enquanto havia a expansão dos direitos de um lado, havia a gestão e a expansão de um Estado autoritário do outro, que gera o modelo de autoritarismo que nós tínhamos no século XX. Os estados de exceção do século XX são por governos de exceção. E aí o livro que eu vou chamar a atenção, o livro de um grande jurista alemão, Ernst Frankl, que era advogado do sindicato dos metalúrgicos alemães, do potente sindicato dos metalúrgicos da Alemanha no começo do século XX, em Weimar, e acaba migrando para o direito penal, porque judeu que era, com a ascensão do nazismo, passa a defender judeus e perseguidos políticos pelo nazismo. Ele tinha uma característica interessante, ele tinha sido um herói da Primeira Guerra Mundial, lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, então, com isso, ele demorou mais para ser caçado. Os nazistas tiveram, no começo, gozar desse limite moral. Então, eles preservaram mais os judeus que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial. Então, ele consegue exercer advocacia de 1933, ascensão do nazismo, até 1938. 1938, raparam com todo mundo, mas aí, até 1938, ele consegue. E essa experiência dele, ele traduz isso em teoria, é muito interessante, e formula que talvez seja a melhor teoria que nós temos no plano instrumental, jurídico e teórico do Estado, do que é a ditadura no século XX. Não é a simplificação que nós estamos acostumados a ouvir. que ditadura é Estado de polícia, que ditadura é Estado de exceção, pura e simplesmente, não é verdade. A ditadura é um sistema complexo que relaciona um Estado normativo, quase um Estado de direito, com um Estado de prerrogativas e de exceção. É um Estado dual, em que esses Estados vivem em tensão e conflito entre si. o nazismo, o fascismo, a ditadura brasileira de 64, foram artícifes desse tipo de mecanismo, em que você tinha, de um lado, pessoas sendo perseguidas, torturadas aqui no Brasil por um lado, e do outro, judiciário, advogado, promotor. Frankl percebe essa complexidade através de uma intuição simples dele. ele, advogado, na época penal, tinha migrado o direito de trabalho para o penal, ele e seus colegas defendendo criminosos ou pessoas acusadas de crime político, partizans, judeus, etc. Ele, a estratégia que todos usavam era da condenação dos seus clientes. Mas que eles fossem condenados pelo Estado normativo era melhor do que ser vítima do chamado Estado de prerrogativas e ir para o campo de concentração. Então, eles buscavam a condenação jurídico-penal formal dos seus clientes para salvar suas vidas e sua integridade física. Isso faz ele perceber a dualidade que jogar com o Estado representava. E, durante o Correio do Livro, é muito interessante, foi editado pela primeira vez em português agora, no Brasil, pela Contra Corrente. O Lênio e o Martônio fizeram o prefácio, eu e o Jorge Abut fizemos o pós-fácio. É o Estado Dual, uma contribuição à teoria da ditadura, do Ernst Frankl. É o livro mais interessante que eu vi sobre esse tema. Mas ele mostra como as ditaduras eram estados duais. E elas tinham um terceiro elemento, a declaração jurídica. Elas declaravam a suspensão dos direitos. Essa estrutura vai ser comum a qualquer ditadura do século XX. Hitler suspende os direitos através do declaro Estado de exceção três meses depois do fogo do Reichstag. Logo depois, aprova no parlamento, com base no artigo 48 da Constituição Democrática de Weimar. Logo depois, ele declara no parlamento uma lei de plenos poderes que mantém a Constituição Democrática de Weimar vigindo, mas suspensa no campo dos direitos, etc. O ato institucional número um do Brasil, se vocês forem ver a fundamentação dele, é dali que vem a expressão de Itabranda. Porque ela declara o movimento de 64 é um movimento moderado, porque nós vamos manter vigendo a Constituição de 46, só mudar alguma coisinha aqui no artigo 46. Ou seja, o que nós observamos? É necessário, nenhuma ditadura pode abrir mão do direito e da normatividade, nenhuma ditadura pode abrir mão da essência do Estado liberal, que é a racionalização burocrática. Porque, senão, não consegue reproduzir o capitalismo. O capitalismo demanda contrato, o contrato pode ter divergência, precisa de um juiz para resolver, precisa de direito penal para o dia a dia, aí o direito penal para manter a ordem social e precisa de advogado, promotor. Ou seja, você precisa, nós não podemos, o homem moderno não abre mão de uma normatividade. Agora, convive, o que a ditadura faz é conviver com esse Estado de direito, esse Estado normativo, um Estado de exceção, um Estado de soberania bruta, que trata seres humanos como inimigos, como hostis no sentido do direito romano antigo, ou seja, aquele corpo a qual não é conferido a proteção mínima de direitos, uma proteção jurídica e política mínima. Portanto, e a grande sacada de Carl Schmitt, uma delas, é trazer a figura do inimigo para o pessoal interna, para o integrante da comunidade. Um Estado só deveria ter como inimigo outro Estado, mas na concepção schmittiana, que vai fundamentar o nazismo, o inimigo pode ser interno. Isso se traduzia aqui no Brasil, por exemplo, na lei de segurança nacional e na doutrina da segurança nacional. Portanto, sempre havia um decreto. Um dos erros de Bolsonaro foi tentar dar um golpe old-fashioned, por um decreto de estado de sítio. Depois, ele demonstrando uma certa deficiência cognitiva em relação à história. Como que eu posso estar contra a Constituição se eu usei um decreto previsto na Constituição? Como Hitler, como a ditadura brasileira, como a ditadura franquista, ou seja, como qualquer ditadura do século XX. O pós-guerra reage a isso. O pós-guerra estabelece mecanismos, não dá para confiar nas maiorias totalmente. Então, o pós-guerra cria o chamado conchonalismo democrático, conchonalismo do pós-guerra, constituições rígidas. São textos jurídicos que fazem opções ideológicas, não são textos neutros, que fazem opções ideológicas em favor dos direitos humanos, dos direitos sociais, um núcleo de princípios e valores que se coloca acima da decisão política, invalidando qualquer decisão política que seja contrária a esse núcleo. Do plano internacional, a declaração de direitos humanos, que limita a soberania dos Estados. Se fala muito sobre o que é direitos humanos, nada mais são do que traduzir em regras a lógica de que um Estado deve tratar de forma civilizada o seu próprio povo. Ele pode tudo, é soberano, mas não pode tratar de forma não civilizada o seu próprio povo as pessoas que integram esse povo. Portanto, esse é o momento do conchonalismo do pós-guerra que essa história de autoritarismo e direito parece caça de gato e rato, que acaba por algumas décadas funcionando bem numa certa geografia, a geografia da Europa, funciona mal na relação da Europa com o resto do mundo, dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas, de qualquer forma, funciona razoavelmente bem naquela geografia e, por uma série de circunstâncias, vai mudar, vai levar mudanças. O século XXI não é o momento em que nós temos mais Estados duais, nós não temos mais ditaduras como sendo a tendência. Nós passamos a ter o Estado de exceção não mais por governos de exceção, passamos a ter o Estado de exceção por medidas de exceção, por medidas no interior da democracia que vão erodindo o sentido dos direitos da Constituição e da própria democracia. Casos mais radicais como o de Hungria, Polônia, Turquia, pouco Israel, ou seja, países em que essa erosão chegou ao ponto de praticamente descaracterizar a democracia. Hungria, Turquia, etc., já nem são mais reconhecidos como democracia na comunidade europeia. Mas o processo não foi um golpe, nem foi um ato geral de declaração de suspensão dos direitos que instaurou uma ditadura. Foi uma erosão. E essa erosão ocorre, em alguma medida, em todas as democracias do mundo hoje. E ela é fractal, porque é fragmentada em medidas, ilíquida, porque a figura do soberano muda e a figura do inimigo muda. Uma hora, o soberano é o poder executivo, outra hora, o judiciário, o sistema de justiça, outra hora, o legislativo. É o líder. Agora é o líder. O inimigo, ora, é o líder político, ora, é o advogado, jornalista, mulher, criança estuprada. O inimigo é sempre também mutante, também líquido. o que nós temos é que observar isso, o modelo de poder político que a extrema direita propõe ao mundo não é mais ditadura. É um mecanismo paulatino de erosão dos direitos da democracia por vários mecanismos, que eu não vou ter tempo de falar deles aqui, mas, de qualquer forma, eu queria deixar essa mensagem geral. nós estamos enfrentando uma nova forma de autoritarismo, mais cirúrgica, mais cotidiana, mais difícil de identificar, em que não basta ter conhecimento só de economia e de política, você tem que conhecer, por exemplo, direito também, para poder identificar o fenômeno. As medidas de exceção sempre vêm com uma roupagem ou uma maquiagem de cumprimento da democracia e do direito, mas, no seu conteúdo material, não são ações jurídicas, são ações políticas, tirânicas, de persecução ao inimigo. são complexas, porque são direito e são democracia no plano estrutural, da estrutura de poder, mas não são direito nem são democrática no plano material funcional. Então, são medidas complexas, difíceis de analisar, às vezes, de enxergar. O mesmo órgão que promove, por exemplo, através de medidas à defesa da democracia, o STF, por exemplo, é o órgão que vai dilapidando, destruindo os direitos sociais e trabalhistas essenciais numa vida de um país pobre. Então, é esse fenômeno complexo que nós estamos encarando hoje em dia, uma nova forma de autoritarismo, produto do neoliberalismo, depois a gente pode falar disso, mas foi consequência desse modelo de produção, e é isso que a extrema-direita pretende realizar. Qual a finalidade? Nenhuma. Puramente estética, destrutiva. Eles não têm nada para pôr no lugar, porque não é projeto pôr algo no lugar. Eu vou terminar com a fala do Aquile Mambi, o grande pensador camaronês, negro, escreveu Devir Negro, que compôs o conceito de necropolítica, que ficou tão conhecido. Mas ele fala que o começo do século XXI está sendo uma disputa entre humanismo e niilismo. É essa a disputa. O consenso humanístico do pós-guerra já não é mais um consenso. Os direitos humanos deixaram de ser um common ground, um solo comum sobre o qual se dão as disputas políticas para ser uma clivagem entre o que a extrema-direita chama de esquerda e o que nós chamamos de civilização contra a barbárie. Muito obrigado. Bom, nós vamos ter que administrar o nosso tempo aqui, porque 15 para as 9 nós comprometemos a liberar o Pedro Serrano. Então, a gente gostaria de fazer algumas inscrições desde que as pessoas se ativessem há, no máximo, uns dois minutinhos, alguma observação, alguma questão a ser feita. Então, estão abertas as inscrições. Cláudio Márcio, Murilo. A Rose do Remo. Calma, espera só um pouquinho. A Rose do Remo. Jússi. Jússi. Então, vamos começar com o Cláudio Márcio. Tem que ser objetivo, tá, gente? Para depois o Pedro Serrano poder... Cláudio Márcio. Boa noite a todos. Eu prestei bastante atenção em tudo que o senhor falou, até porque tivemos poucas oportunidades de ter aqui o seu conhecimento exposto, de uma maneira mais ampla, por culpa do avião, não é assim? Mas eu prestei muita atenção na erosão da democracia. Nós tivemos, ao final do século XX, a nova Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E, durante o século XXI, 120, 130 emendas constitucionais que são praticamente contra-reformas. Eu, eu, a minha pergunta é a seguinte, essas emendas constitucionais contra-reformistas seriam um processo institucionalizado de erosão da nossa democracia, dos nossos direitos humanos? Obrigada. Cláudio Márcio foi bem objetivo. Murilo, que está aqui representando o gabinete do padre Pedro, é isso? Vai usar o... Isso. Boa noite. Boa noite. Tem que ser com esse... Então, boa noite. É verdade, eu estou aqui representando o gabinete do deputado do padre Pedro. Meu nome é Murilo, sou advogado, chefe de gabinete do padre Pedro. E o Gilberto, que sempre apoia esse evento, também é nosso colega. Assim, eu sempre gostei muito de Adorno e Rocaimer, que cunharam o termo indústria cultural. e foram verdadeiros visionários, profetas, porque, claro, eles viam no cinema aquilo que hoje a gente vê na força da informática, da computação, etc. Eu gostaria, se possível, o senhor... Claro, não dá para tratar de todos os aspectos dessa nova ditadura, mas um pouquinho sobre inteligência artificial, que me preocupa muito. A inteligência artificial que bomba, que potencializa as fake news. E acho, entendo que essa é a grande ameaça à democracia que nós vivemos hoje em dia. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Murilo. O próximo é a Josi do Remo e não há mais inscritos. Então, se mais alguém quiser falar, perguntar... Diz o seu nome, por favor. Carolina. Então, vamos lá. Boa noite. a todas e todas as pessoas presentes. Professor Serrano, uma grande admiradora. Professora Ideli. É brilhante a gente estar aqui participando desse processo. Sou pré-candidata à vereadora. A gente está na rua, lutando, e a gente está aí realmente acompanhando esse processo que o colega colocou aqui, essa nova revolução do conhecimento, a era dos monopólios midiáticos e o crescimento da extrema-direita dentro dos algoritmos das redes sociais. Os algoritmos, eles são robôs programados para que impulsionem as redes sociais e a população acaba não participando do debate político. Então, esse processo, o crescimento da extrema-direita com a nova revolução do conhecimento, um novo tipo de revolução industrial através do conhecimento e das tecnologias, eles são fundamentais nesse processo do debate político no Brasil e no mundo com o crescimento da onda da extrema-direita. E hoje a gente está no debate nos municípios participando para um debate nacional. Então, esse enfrentamento nas redes sociais tem sido muito difícil, essa questão das inteligências artificiais. A gente está trabalhando muito fortemente com isso. E eu queria só fazer essa observação do enfrentamento do discurso de ódio, esse encaminhamento da aceleração das tecnologias, do conhecimento para vir para uma questão disruptiva, para que se volte realmente à Idade Média ao iluminismo, que é o que pretende a extrema-direita. E essa construção do ódio e da perda dos direitos fundamentais das pessoas humanas. Então, é isso. Vamos para a luta. O que eu queria dizer aqui é convocar todas essas pessoas para que a gente somos formadores de opiniões, a gente incentiva as outras pessoas, então, para que a gente converse, para que a gente saia dos nossos ambientes e comece a conversar com a juventude, que é onde mais sofre, onde estão sendo as maiores perdas da humanidade é na juventude. Então, para que a gente saia, cada um de vocês, de nós, somos formadores de opinião, para que a gente converse com as famílias, com as crianças, comece a criar essa ideia e o entendimento do que é o discurso de ódio, esse processo disruptivo dos direitos fundamentais das pessoas humanas, para que a gente volte à idade média para quebrar o convívio social, para que a gente volte para o iluminismo. Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns, professor. Muito obrigada, Josi. a Carolina, então. E, depois da Carolina, também não há mais a Adalberto. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, queria parabenizar e agradecer ao professor pela brilhante exposição, parabenizar também a organização dessa atividade tão importante. Eu penso que, talvez, a minha fala coubesse mais no período da tarde, porque eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Carolina Puerto. Eu sou professora de filosofia da Rede Estadual e, atualmente, também faço parte da coordenação do Sinti Regional Florianópolis. A fala do professor aqui, eu sou a professora afastada, justamente. Carolina, é que nós citamos o teu caso lá na palestra da tarde. Sim. Eu assisti pelo YouTube, professora, não pude participar pelo tempo, pelo clima, me impediu de estar lá, por isso consegui vir agora à noite. Então, a fala que o professor traz aqui de nos dizer que a extrema-direita não tem objetivo, mas o objetivo dela é destruição, é o que está acontecendo aqui em Santa Catarina. Eu acho que a tua fala, professora, veio num momento necessário, urgente, fundamental, e está acontecendo nessa casa, é muito emblemático, porque essa casa aqui, legislativa, infelizmente, parte dela representa esse pensamento. Para citar o meu caso aqui, eu fui afastada, hoje faz uma semana do meu afastamento, eu fui afastada num processo, numa suspensão de 60 dias, por ter feito uma aula sobre a mudança climática e as fake news, a relação de fake news com a mudança climática e o negacionismo. Por conta disso, eu fui gravada ilegalmente por um estudante, essa denúncia foi levada anonimamente para a secretaria, e eu me encontro, então, afastada das minhas atividades por 60 dias para a investigação. Isso é muito grave, isso é muito grave, porque, na verdade, quem deveria ser afastado não somos nós que estamos fazendo o nosso trabalho. A colega que me antecedeu aqui falou justamente isso, levar esse debate tão necessário para os estudantes. E era isso que eu estava fazendo. Então, eu estou aqui, vou precisar me defender por fazer o meu trabalho. E eu entendo que isso é parte, não é um ataque contra mim, se fosse um ataque individual, não estaria aqui, não poderia estar me defendendo sem precisar estar aqui, mas eu entendo que isso é um ataque sistemático à educação. O professor colocou que a extrema-direita atua de forma fragmentada, não mais com um aparelho, uma ditadura formalizada, mas a partir de ataques fragmentários. E acontece, um dos braços mais importantes aqui é o ataque à educação. Nós somos um dos inimigos, as professoras e professores são um dos inimigos mais importantes nesse momento. Então, minha fala aqui é nesse sentido. Precisamos dar uma resposta à altura para o que acontece em Santa Catarina. Eu não sou a única. Nesse momento, temos em torno de 30 pessoas que eu saiba que chegou para nós esse número de pessoas perseguidas pelo Estado, por deputados e deputadas de extrema-direita, vereadores, prefeituras, são vários lugares de onde vem o ataque. Eu vou concluir a minha fala aqui chamando a todos que puderem amanhã se juntar a um ato que vai ser realizado em frente à sede às 13 horas, a uma, se o tempo permitir. Estamos aguardando para estar confirmado a princípio, mas daremos mais informações. Eu agradeço e parabenizo novamente pela atividade. Muito obrigada. 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 É o Adalberto e depois Luíde. Ah, Luíde. Então, boa noite a todos. Eu sou o Adalberto. Hoje estou como coordenador geral do SINASEF, é um sindicato que a gente discutiu a participação na campanha Mais Livros, então a gente aprovou na nossa direção. É um prazer estar aqui, é um prazer ouvir o professor. Obrigado pela organização do espaço. E eu queria, enfim, primeiro, antes de começar a minha fala, relembrar que um colega que foi um lutador na pauta artística, um músico aqui de Florianópolis, que participava das setoriais, o Rafael Oliveira, que morreu ontem. Era o aniversário dele, há dois dias atrás. Então, fazer uma homenagem a um companheiro de luta, de várias lutas, quem conheceu mais a área artística, foi presidente, foi presidente, diretor da Academia de Artes e militou em vários espaços. Então, fazer essa saudação ao companheiro que partiu. Além disso, dizer que essa caracterização que o professor fez, muito boa, do que é o fascismo, eu queria saber como é que se mobiliza alguns conceitos, algumas concepções. Eu trago aqui o Mesaros, que ele fala bastante da irreversibilidade e o caráter irreformável do Estado capitalista, do capitalismo, na fase em que ele se encontra hoje. Se o Lenin falava no início do século XX que o capitalismo se encontrava decrépito, surpreende que ele esteja de pé hoje, mas em que condições são essas? E qual o custo humanitário dessa sobrevivência póstuma do capitalismo? E a sua forma estatal. E eu queria mobilizar outro conceito para ver se o professor consegue trazer alguma informação sobre a questão do caráter autocrático do Estado. É um conceito que o Floresta Fernandes traz, mas não só ele, mas essa relação entre democracia frágil e autocracia do Estado burguês. Ou seja, o Estado é autocrático, sendo que o Estado se funda em uma disputa liberal do conceito de democracia, mas como que esse processo heteróclito consegue se constituir e qual é a perversidade dessa combinação dual entre duas coisas que deveriam ser opostas, mas elas se comungam. de um processo que coloca a humanidade em risco. Seria mais ou menos isso. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Adalberto. Então, nós temos mais dois inscritos, o Luiz e o Antônio. E aí, depois, nós vamos voltar a palavra para o Serrano. Pode ser? Alô. Boa noite. Obrigado pela palestra. Foi excelente. No começo da palestra foi apresentada uma categoria de empresa. E o professor comentou como ela está permeando a nossa vida e como as nossas relações sociais estão vinculadas nessa categoria de empresa. No curso da palestra, o professor falou também que a nossa sociedade está... Por exemplo, algumas estruturas como o direito estão ruindo dentro da sociedade. Tem o professor da USP, que diz que o neoliberalismo, a partir da categoria de empresa do Foucault, acaba destruindo a estrutura lógica e operacional, por exemplo, do direito. O direito para de funcionar conforme deveria ser a partir da influência do neoliberalismo. E, por fim, o professor trouxe a questão da estética, que o movimento da extrema-direita é meramente estético, destrutivo. Como eu consigo correlacionar essa destruição que a gente está pensando de sociedade com esse mecanismo do neoliberalismo? Tem alguma correlação dos dois ou a gente está andando em caminhos paralelos? Obrigado. Muito bom, Luiz. O Antônio, então, para arrematar. A minha pergunta é mais ou menos... É para dizer... O Dele chegou primeiro que eu, mas, basicamente, eu sou Antônio, PT da Palhaça, mas eu sou sindicalista. Aqui na casa, diretor do sindicato dos servidores da Assembleia. Nós vemos, o Sintesp está aqui, e outros sindicatos públicos, uma gana pela destruição do serviço público e do servidor público. Então, gostaria de pedir ao professor que nos desse mais algum acréscimo sobre essa relação entre essa destruição que vê um mundo edílico no qual não vai ter serviço público. Então, vai ser tudo muito mais eficiente, tudo melhor, tudo vai correr bem, o Estado vai gastar menos e todo mundo vai ser mais feliz sem serviço público, sem escola para todos, etc. Enfim, essa relação entre essa extrema direita e esses políticos liberais que tentam, de toda maneira, desmontar a vida do servidor e o serviço público como um todo. Obrigada, Antônio. Como eu assisti e anotei, eu fui aluna, fiquei anotando o que o Pedro Serrano falou à tarde, eu queria complementar aqui porque lá na UDESC ele caracterizou bem algumas diferenças entre a extrema direita que cresce em outros países, principalmente na Europa, do crescimento dessa extrema direita no Brasil, que tem peculiaridades. É bom. E, se a gente descer aqui para Santa Catarina, então tem peculiaridades maiores. Todos nós sabemos como é que a vida é dura aqui. Então, eu queria agregar, Pedro, esta observação e você está com a palavra e você tem um bom tempinho. Você tem meia hora ainda, se você quiser nos brindar com o teu conhecimento e sabedoria. as emendas constitucionais como destruidoras do sentido original da Constituição. Sim, a Constituição brasileira, do mesmo jeito que Ferrajoli falou que as Constituições do pós-guerra na Europa tinham um sentido antifascista, eram sementes antifascistas, eu acho que a Constituição brasileira é uma semente anti-ditadura, foi produzida naquele momento histórico e teve esse sentido. E teve um sentido da construção de um Estado social. Esse Estado social, principalmente, foi sendo desmontado mesmo por emendas constitucionais. Então, sim, as emendas constitucionais em algum momento podem ter sido, e foram algumas delas pelo menos com certeza, mecanismos de erosão mesmo da democracia e dos direitos. Mas não só elas, porque quando a gente fala numa Constituição, num corpo normativo, seja qual for, ele sempre pressupõe o texto, a declaração, a prática social, que é o centro da sua realização, e no intermédio entre prática social e declaração, você tem os paradigmas, no sentido vittiganistaniano, ou seja, o exemplo que se dá de paradigma é o que o vittiganistan dá, que é muito bom. O professor chega numa sala de aula e fala, formulem, dá uma regra, formulem uma sequência numérica de dois em dois. Chega na outra sala, dá a mesma regra, formulem uma sequência numérica de dois em dois. A primeira sala, um mais dois é três, três mais dois é cinco, cinco mais dois é sete, sete mais dois é nove. A outra, dois vezes um é dois, dois vezes dois é quatro, quatro vezes dois é oito, oito vezes dois é dezesseis. Ou seja, o paradigma mudou, embora a regra declarada seja a mesma. No Brasil, o nosso paradigma é, vou ser sintético aqui, eu não tenho tanto tempo, assim, ele é aparofóbico, ódio da pobreza, ele é machista, ele é racista e ele é LGBTfóbico. Esse é o paradigma que a gente tem. Tem um antigo jurista, professor de processo civil do Rio de Janeiro, que falava que o conservadorismo, aquilo que ele chamava de conservadorismo, prefiro chamar de reacionarismo, no mais das vezes, não está na lei, nem na Constituição, nem no corpo normativo, está na cabeça do intérprete. Eu acho que é isso que a gente tem como o nosso ambiente social, é um ambiente extremamente atrasado, violento, de capitalismo periférico, não é capitalismo tardio, não tem nada pela frente. O nosso papel, enquanto a gente não mudar, vai ser ser periferia da Europa e dos Estados Unidos. Tem que ter um capitalismo violento, periférico como o nosso, que usava o escravismo como forma de produção como o nosso, para existir um capitalismo evoluído como aquele que a gente tem no primeiro mundo. Um depende do outro. Então, é um papel que a gente tem, vamos dizer, no jogo dos interesses no mundo, é esse papel que a gente ocupa mesmo. Portanto, é sempre algo que atravanca a gente. Por várias razões. A luta de classe brasileira é permeada pelo racismo. Isso, inclusive, no direito, nós encontramos rastros disso. Não conheço outro país, salvo a África do Sul, que tenha tido na sua Constituição a hierarquia entre raças como norma constitucional, como a gente teve numa Constituição que os autores de direito constitucional declaram como democrática, como sendo a nossa Constituição de Weimar, que é a Constituição de 1934. No artigo 138, a linha B, ela declara que a educação pública no Brasil, um dos primeiros direitos sociais criados na nossa história, deveria ser eugênica. Ou seja, excluindo negros. Eu fui lá no Arquivo Nacional, vi os arquivos da Assembleia, o sujeito que propôs essa proposta de educação eugênica falava o negro e o deficiente físico nem a proteção social corrige. Era essa a lógica que a gente tinha e sempre teve. É violenta, é bárbara. Então, é esse o paradigma de interpretação que a gente tem. Agora, nós sempre tivemos uma pretensão de um verniz liberal. Isso está na nossa história inteira. Poderia falar aqui desde a Constituição de 1922, 1924. Nós sempre tivemos um verniz liberal, um desejo de ser Europa, um desejo de... Como você pega qualquer imigrante brasileiro, eu sou descendente de imigrante europeu. Todo pobre, fudido, veio fugido da fome, mas sempre todo mundo fala que tem um tracinho nobre. Não tem uma família que não fale isso, alguma coisa nobre, do passado. É mais ou menos isso. Essa sombra de um passado nobre que nós nunca tivemos é a essência do nosso reacionarismo. Desse desejo de volta do... Aí, os caras me veem, Jana. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, nós temos esse problema estrutural no nosso país, dessa violência que leva à produção de um paradigma sempre reacionário, que favorece muito a produção de medidas de exceção. E as medidas de exceção são mais específicas do que medidas normativas genéricas. São processos penais de exceção, por exemplo. O tempo das medidas de exceção no país, desse autoritarismo líquido e fractal, começa na década de 1990 com a guerra às drogas. O traficante... E o Schmidt tem uma frase ótima. O soberano escolhe significados ou sentidos, ele fala. Quer dizer, quem escolhe o inimigo o nomeia e, ao nomeá-lo, desumaniza. Então, o traficante foi desumanizado no Brasil, depois o bandido, e isso migra para a política com o caso do Mensalão. Essa mesma técnica. Gunther Frankenberg, professor da Universidade de Munique, observa isso. Está de exceção, antes de tudo, uma técnica. Então, as medidas de exceção são uma técnica. O processo penal de exceção foi desenvolvido como técnica. Os impeachment inconstionais foram desenvolvidos como técnica. Quem chama impeachment de golpe não é a esquerda brasileira. Quem chamou primeiro a impeachment de golpe foi um grande jurista, o Rui conhece bastante, o Ronald E. Working, num artigo dele, no fim da década de 1990, a kind of coup, um tipo de golpe, onde ele inicia o artigo dizendo num presidencialismo conchonal e democrático, impeachment é para ser usado que nem arma nuclear de uma guerra. É a primeira frase que ele dá no artigo. Ou seja, algo raro, emergencial. Aqui no Brasil, nós usamos para pedalada fiscal. Quer dizer, isso é evidente que é uma medida de exceção. Então, as medidas de exceções têm essa característica. Elas têm uma roupagem, uma aparência de cumprimento do direito da democracia, mas no seu conteúdo material são uma ação política, tirânica, de perseguição inimigo. A questão da volta à Idade Média que foi tocada, eu vou tratar junto com a questão do serviço público, que foi a última abordada. A extrema-direita brasileira é diferente da extrema-direita europeia. A extrema-direita atual não tem a ver com a extrema-direita de 1964, aqui no Brasil. Primeiro, apesar de ter uma estética militar, de ter grande apoio nas forças armadas, nós não estamos perante um militarismo clássico. Militarismo é uma forma de extrema-direita que existe desde o século XVII na Europa, aqui na América Latina, etc. Não é isso. É mais próximo do fascismo. Um dos fortes elementos disso é o grande apoio de massas. O militarismo não contou no Brasil. Aquela manifestação da família lá, pela propriedade, etc., que houve em São Paulo, não era nem de perto parecido com a presença que o bolsonarismo tem hoje nas massas brasileiras. Eu diria a ministra do governo do governo general, o governo general, o governo general. Claro. Mas o fato de você ter elementos militares não significa que é militarismo. Nós não vamos ter mais uma ditadura estamental como eram as ditaduras militares. Nós vamos ter outro modelo de poder político e de Estado autoritário. então tem mais similitude, como eu falei, mais elementos de continuidade com o fascismo do que com o militarismo. Mas é uma extrema-direita absolutamente atípica. No Brasil, nós gostamos dessa coisa de jabuticaba e ficar produzindo coisas que só existem aqui. Nós fazemos uma junção absolutamente atípica. A extrema-direita europeia, ainda hoje, ela tem o traço fascista. Então, ela tem a exclusão do estrangeiro, a exclusão do diferente de tudo que desuna o povo. Ou seja, ainda a noção schimittiana de homogeneidade. Fazer política, escolher quem é amigo e inimigo, um povo escolhe quem são seus amigos e inimigos, logo, ele sempre vai ter inimigos e ele precisa ser forte para vencer seus inimigos e para ser um povo que sobreviva e que se imponha perante os outros. Para ser forte, precisa ser homogêneo. Mesma origem genética, mesma origem cultural, mesma língua, quanto mais homogêneo, melhor. O Führer, o líder, não é escolhido pela votação, pela eleição. A eleição divide o povo em partidos, etc. O Führer é escolhido. O Führer, é como se Schimitt falasse, ele não fala assim, mas é como se ele falasse para nós. O pai e a mãe precisam ser escolhidos por eleição para colocar o interesse da família acima dos seus interesses pessoais? Não. Por quê? Porque a família é onde você mais tem identidade genética, mas onde tem identidade entre as pessoas. Então, um povo que tenha identidade, homogeneidade, o seu líder vai naturalmente colocar seus interesses acima dos seus interesses pessoais. Era a relação de carisma que Schimitt enxergava na liderança. essa noção de povo que exclui o estrangeiro é uma noção própria, mas o estrangeiro que permanece, o nacional que integra o povo tem direito à proteção social. O fascismo era um modelo de Estado de proteção social. Um modelo de Estado que reproduzia o capitalismo, mas um capitalismo que protegia os integrantes da sociedade com direitos sociais. Uma protesta. Por isso que alcançou tanto apoio na Alemanha. E até hoje a extrema-direita europeia fala em proteção social. Le Pen ganha em Bordeaux porque ela é a única candidata, vamos aqui falar claramente, que claramente abordou a defesa dos direitos sociais. Bordeaux tem uma tradição que salva o período do nazismo 100 anos de vitória dos socialistas até Le Pen ganhar. então esse fenômeno no Brasil é diferente. No Brasil, primeiro, nós temos uma junção absolutamente atípica e parece que contraditória, mas que ocorre. E eu fiz essa pesquisa não é só com base em literatura. Foi perdendo horas e horas assistindo o Brasil paralelo, coisas no YouTube. Vocês não imaginam o saco que eu tive que ter. eu falo com meus orientandos, quando a pesquisa não dói, ela não vale a pena. Doeu, viu, gente? Não sei se vale a pena, mas doeu. Agora, o que a gente observa ao ver, por exemplo, pega o Brasil paralelo, os documentários deles. Você tem lá documentário criticando a arquitetura moderna e elogiando a arquitetura medieval. É toda uma construção literalmente reacionária, anti-moderna. O fundamento teórico está em autores como De Maistre, Guinon, Donoso Cortes, Bonaldi, que são pensadores que vão ter uma postura contra a modernidade mesmo, anti-moderno, em favor de um tradicionalismo ou gnóstico ou católico, hoje em dia protestante. mas uma ideia de uma tradição que viria, porque tradição que nunca existiu, na realidade, que seria uma construção do que seria uma tradição ocidental a partir do templário, daquele tipo de construção do medievo. mas, em suma, que tem uma forma de autoritarismo que, ao contrário do fascismo tradicional europeu, do nazismo europeu, não é uma doença da razão, não produziu uma pseudociência eugênica, como fez o nazismo e o fascismo, é uma doença da religião, propõe uma teocracia e constrói a sua formulação política, não é nada de ingênuo nem de bobo, não, é uma teologia política. Nós temos que voltar aos autores de teologia política do século XIX para poder entender um pouco. Deus criou o mundo, criou o homem, logo criou a política, logo a política tem que ser interpretada por categorias teológicas. Schmitt é um teólogo político. Schmitt propõe que o estado de exceção deva ter como explicação a figura do milagre. Onde é que o Deus Todo-Poderoso mostra seu poder? quando ele rompe com as normas da natureza, com a normalidade da natureza, pois o estado mostra a soberania, sua soberania verdadeira, não é quando ele cumpre o direito e a Constituição, é quando ele suspende o direito e a Constituição, quando ele rompe com a normalidade. Portanto, são esses teólogos políticos que orientam. Vejam que é diferente, por exemplo, você fala uma teologia da libertação, uma coisa é você ter uma visão que tenha traços religiosos da política, outra coisa é você propor a religião como fonte do poder político, que é isso que nós temos hoje. É a religião como fonte do poder político. E esse tradicionalismo convive junto, e aí a explicação do serviço público, com um... Eu gosto de usar a expressão de um grande pensador brasileiro pouco reconhecido chamado Melkor, que é a expressão liberismo, que a gente pode chamar hoje em dia de anarcocapitalismo também. é uma ideia de um ultraliberalismo. Então, ao contrário da extrema-direita europeia, que tem a visão da proteção social, a nossa extrema-direita não, ela tem uma visão de ultraliberista, de ruptura com qualquer tipo de limite à propriedade. E, por isso, a degradação do serviço público. O serviço público e o Estado são inimigos a combater. O Estado central deve ser substituído, e esse é o projeto deles, por estrados comunitários, inclusive. O projeto de futuro deles é esse, é voltar à Idade Média mesmo. Lembra da ideia das comunidades? A Idade Média não tinha nação, não tinha Estado centralizado. Eram grandes comunidades, que eram a geografia do exercício do poder político. Eles querem mudar a geografia, por isso que tem que destruir tudo. Querem mudar a geografia política. O Sul é propício para isso. O Sul é minha nação. É meu país. Quer dizer, o nordestino e o sujeito do norte, já falei isso quando o Lula estava preso, é uma outra raça inferior à do sulista e à do sudestino. Há racismo regional no Brasil, não só de étnico. Então, esse esse tipo de ambiente é muito propício à construção de um reacionarismo, ou seja, um movimento violento, ruptivo, revolucionário de retorno ao passado. Só que isso se dá conjugado com uma ideia de liberismo. Como é que eles fazem isso? Não sei, é uma construção que estou entendendo ainda, tentando entender. porque ao mesmo tempo que você tem todo um tradicionalismo religioso cristão, por exemplo, você tem Rothbart, um pensador do liberismo que propõe mercado de crianças, venda de órgão. Como é que eles vão fazer para poder conjugar isso? Eu não sei, porque é muito típico do Brasil, num alto lugar do mundo em que isso ocorra. E, por último, falar do que faltou, que é a inteligência artificial. A questão é complexa e as redes. Bem, o que eu entendo das redes, eu entendo muito pouco disso. O que eu vejo é que as redes são um mecanismo tecnológico que se adapta bem à forma de comunicação deles. O sujeito de extrema-direita cultua uma forma idiota de pensar o mundo. Idiota eu falo no sentido estrito da palavra. Ídio privado, como eu falei, uma linguagem própria. Essa linguagem própria não tem, como a finalidade é estético-destrutiva, não há importância com a coerência. Então, hoje, você propõe uma coisa, amanhã ou outra, você entende a realidade sempre de um jeito adaptado ao seu interesse de destruição. O que interessa é instrumentalizar para a destruição e não compreender. Não há esforço de compreensão. Não precisa compreender. A realidade é o crio. Isso, a internet favorece por causa do quê? Primeiro, porque há um forte elemento romântico anti-humanista nisso. Portanto, há uma forte, num ambiente judaico-cristão como o nosso, haveria uma forte reação contra a pessoa que propõe essas coisas. A internet propicia a pessoa a falar o que quiser sem saber quem é. Não há identidade. No começo, parecia algo libertário. As pessoas podem falar sem apresentar a sua identidade, logo elas podem ir contra o poder. mas isso está sendo usado para destruir pessoas, ideias, fundamentos, a própria noção humanística, a noção de humanidade, a sociabilidade está sendo destruída sem a pessoa que destrói ou que tem um discurso destrutivo ter que assumir como seu o discurso, sem ter responsabilidade sobre o que fala. O segundo elemento é que a internet é fragmentária, então ela propicia vários fragmentos de discurso contraditórios entre si pela mesma pessoa. O Bolsonaro aparece para o banqueiro como defensor de mercado, para o desempregado como o cara que defende o emprego, para o homem da família como masculino, machista, etc., para a mulher como quem defende o direito dela a ser mãe, ou seja, são vários papéis diferentes que ele pode exercer ao mesmo tempo e contraditoriamente entre si. O falseamento das próprias posições é uma característica tão grande da extrema-direita que um dos caras que eu indico para ler, para quem quer conhecer a extrema-direita mundial, é um jeito chamado Joe Mulhall, no livro que ele fala Tambores à Distância, em que ele, para fazer a tese de doutorado dele sobre a extrema-direita, ele vê que os métodos tradicionais de pesquisa não funcionam por causa desse falseamento. Então, ele usa o método pouco ortodoxo, ele se infiltra nas organizações de extrema-direita, se infiltra na Clucluscan, em organizações americanas, vai para a Europa, se infiltra nos neonazistas, ia se infiltrar no bolsonarismo brasileiro, só não pôde por causa da pandemia. Mas a infiltração foi necessária, porque há falseamento das posições. Se vocês estiverem saco de ver Brasil para a alerta de madrugada, vocês vão encontrar tudo isso que eu falei. nos documentários, etc. Aqui ninguém tem paciência. Mas, de qualquer forma, nós temos uma tipicidade. Então, essa coisa de idade média que a colega falou é verdadeira, sim. Há um desejo de retorno à idade média mesmo, é o que vocês estão imaginando, idade média. é para queimar as pessoas, as mulheres em especial, etc. A menina no Congresso. Isso. E, ao mesmo tempo, isso convive com o ultraliberismo, que é para destruir o Estado mesmo. Só que a função não é a destruição do Estado que o pensador liberal tem. Nem que o pensador anarco-capitalista tem, o pensador anarco-capitalista puro, o pensador liberista puro. é destruir o Estado para substituí-lo por uma nova geografia. Geografia política. Estados locais, comunidades, construídos em torno da igreja. Por isso, a defesa do urbano medieval era aquelas igrejas em torno do qual, na Europa, se construía aquelas vilas. E um elemento forte de continuidade em relação ao integralismo, que eu falei à tarde, quer dizer, o homem ideal é o homem rural. É um anti-urbano, é uma forma de pensar anti-urbana. No integralismo, era porque o urbano era o veículo do não nacional, do pensamento estrangeiro. Hoje, porque o urbano é o pensamento laico. O urbano representa, no seu cosmopolitismo, um pensamento laico, um dos diferentes tem que conviver porque o urbano é assim. No rural, não. Então, o tal do agro, ele tem um sentido extremamente reacionário. Não é o agromoderno, capitalista, que aparenta ser a defesa. Não, o que está se defendendo ali é a ideia do homem do campo como um opositor do homus urbanos, do homem que convive com o diferente, que é laico, que possibilita uma sociedade de convivência. Então, acho que, grosso modo, é isso. e, por fim, no tocante à inteligência artificial, o que me preocupa é a pergunta. A grande pergunta do mundo é a inteligência artificial vai substituir o homem? Fazer essa pergunta é terrível. Porque, primeiro, mostro, primeiro, que é possível substituir muita gente, sim, no seu trabalho, etc. Por quê? Porque estão desumanizados no trabalho. A maior parte do nosso trabalho, e isso eu falo mesmo porque são formados nos hospitais, no escritório da advocacia, não são humanos. São trabalhos de reprodução, aquilo que Anna Arendt chamava de técnica. Nós estamos envolvidos por técnica. A gente cogita que a inteligência artificial pode substituir o humano porque nós acreditamos num mundo de fatos. Fatos são ocorrências apropriáveis e apropriadas pela linguagem. Agora, vejam, a linguagem sempre é o familiar, é o que foi criado antes, é o que constrói pré-pensamentos, pré-conceitos. Quando eu atribuo um sentido de linguagem a uma coisa, eu trago aquela coisa para o familiar. E a realidade não é assim. A realidade é de vir, é vir a ser. É um constante contínuo. Eu não tenho como voltar para o passado, por isso que é ilusório essa coisa. Eu não tenho como voltar para o passado. É um constante vir a ser. E toda vez que eu me encontro com algo que ocorre com a realidade, eu não me encontro com o fato, eu me encontro com o acontecimento. Ou seja, algo nele é apropriável pela linguagem e algo não é. Algo é novo. A linguagem não consegue chegar. E como é que eu consigo ter contato com aquilo? Intuindo, me afetando pelo que ocorre. E isso a máquina nunca vai fazer só se ela for feita de carne. Tem que ter carne para poder ter esse contato humano com a realidade. O problema é que nos alienam disso. As formas de trabalho da modernidade nos alienam da nossa dimensão humana. E é óbvio que essas formas de trabalho reprodutivo, de trabalho instrumental, podem sim ser substituídas por inteligência artificial, porque é pura linguagem. Linguagem de programação, inclusive. Então vejam como nós, o que preocupa é isso, como nós já estamos instrumentalizados pela técnica em contraposição à reflexão, pela reprodução técnica em contraposição ao pensamento, como nós estamos alienados do que nos torna humanos, que é pensar, refletir, interagir com o mundo. E que pensar, pensar para valer, só carne faz. Criar circuitos afetivos, só carne faz. Então, a pergunta denuncia o quanto nós estamos escravizados por uma noção de técnica. Na nossa profissão minha do Rui, a técnica é forma de baratear, honorário. E é um pouco uma forma capitalista mesmo, de você padronizar conhecimento para pagar mais barato. O talento é difícil. Pegar um Rui defendendo numa tribuna, não tem técnica que consiga traduzir. Então, essa característica, essa pergunta, ela atrai a grande questão da humanidade, o quanto ela tem nos alienado na nossa própria humanidade. Por isso, é que é possível cogitar de uma inteligência, de uma máquina que o raciocina por elementos binários possa substituir o ser humano. nessa cogitação já denuncia o quanto nós já somos substituíveis. Muito obrigado, gente. Nós queríamos agradecer mais uma vez ao Pedro Serrano, a todos os que compareceram. e em cima do que o Pedro Serrano tão brilhantemente fez, de reflexões conosco hoje à tarde e agora à noite, eu queria dizer que nós, se nós tínhamos alguma dúvida de ter acertado na campanha Mais Livro, Menos Armas, entende? Porque está exatamente aí a polarização. os livros, a educação, a perseguição, a educação, a cultura, a militarização, as escolas cívicos militares, toda esta situação que nós estamos enfrentando, inclusive, de organizações como a FOP, que militariza pós o horário escolar, no contraturno, e, ao mesmo tempo, as armas, com os clubes de tiro, com os CAQ, com a formatura na Igreja Universal do PROERDE, onde o prefeito foi lá fazer propaganda, entende? Então, assim, a questão do enfrentamento à educação, da militarização, do armamentismo, e disso tudo está embrulhado ainda em uma coisa religiosa. Então, eu acho que acertamos, estamos de parabéns, e eu vou encerrar, não vai ter mais pergunta, porque tem alguns pré-candidatos, você, inclusive, que pediram para tirar foto com o Serrano, e nós temos que devolvê-lo para o... Eu queria só tirar a pesquisa nacional do observatório nacional do violência contra educadores. Isso aí a gente tem a divulgação. Então, quem tem que tirar foto, por favor, tire, para a gente poder mandar ele para o aeroporto. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado.